Senhora Presidente, Senhora Senadora, Senhores Senadores, eu gostaria, Senhora Presidente, com licença de Vossa Excelência, de tratar aqui de um assunto que, em rápido à parte, ao Senador Cássio Cunha Lima, eu fiz algumas observações, ainda que céleres, sobre o momento político que atravessamos atualmente. Hoje, tenho acompanhado, com muita atenção, como todos nós parlamentares, o grave quadro institucional que vivemos nesse momento. E tenho observado também, inclusive em Estado, por diversas pessoas, cidadãos, pessoas comuns, que muitas vezes não têm o conhecimento pleno do que acontece sob o ponto de vista jurídico e institucional, desse processo de impedimento que, nesse momento, tramita na Câmara dos Deputados, e que, provavelmente, chegará aqui à apreciação do Senado da República. Desse modo, tomo a iniciativa, nesse pronunciamento, e não pretendo me alongar muito, de fazer aqui rápidas distinções entre o que significa esse atual processo. Em primeiro lugar, Senhora Presidente, Senhores Senadores, Senhores Senadores e todos aqueles que me acompanham pela TV Senado, para reiterar que nós vivemos em um sistema, felizmente, democrático. E o sistema democrático brasileiro, amparado na sua concepção, na teoria da separação dos poderes, concebido originalmente por Montesquieu na França, e aperfeiçoado nas experiências inglesas e norte-americanas, se ampara, de modo substancial, na concepção, exatamente, de três poderes, autônomos e independentes, cada qual com a sua atribuição e competência. Diziam os franceses que le pouvoir a rete le pouvoir, ou seja, um poder segura o outro poder em um sistema de freios e contrapesos. Em verdade, o sistema democrático é um conjunto de mecanismos, princípios e diretrizes que garantem a participação do cidadão. E a democracia, ela se revela e se apresenta em cada nação, consoante um determinado figurino. E entre nós do Brasil, senhoras senadoras, senhores senadores, nós adotamos, desde a proclamação da República, na nossa primeira Constituição, em 1891, o modelo de regime presidencial, no qual o Poder Executivo exerce, na plenitude, a potestade do Poder Executivo. Não adotamos o regime parlamentar, onde há uma distribuição de responsabilidades entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, no exercício do chamado governo. No regime presidencialista, todavia, não significa, nesse exercício pleno de poderes, pela chefia do Poder Executivo, que nós teremos todos os poderes sem controle, exarados pelo Executivo ou pelo Presidente da República. Jamais. No sistema de freio de contrapeso que adotamos, há uma previsão desse equilíbrio e de forma exatamente do acompanhamento desses mecanismos. E, por isso mesmo, a nossa Constituição atual, de 1988, Senhora Presidente, estabeleceu critérios para averiguar quando o Presidente da República, eventualmente, comete excessos e executa ou implementa atos contrários à própria Constituição. E deu-se o nome a esse conjunto de atos de crimes de responsabilidade. E eu mencionava há pouco que há uma distinção técnica muito importante entre o chamado crime comum, aquele elencado e apontado no Código Penal, regido pelo Código de Processo Penal na sua apuração, e cuja competência de julgamento, apuração e consequência a penamento compete ao Poder Judiciário, ou ao Poder Judiciário Estadual, ou ao Poder Judiciário Federal, conforme aquele crime comum que venha a ser cometido e a sua respectiva competência. Todavia, outro caso é o crime de responsabilidade. Esse não tem nenhuma vinculação com o crime comum. Na verdade, ele se baseia de maneira muito clara no exercício de razões e atos que contrariam a Constituição. Não tem natureza criminal no sentido leigo da expressão, mas sim no sentido institucional. São crimes que atentam contra a Federação, contra os poderes, contra as competências institucionais das organizações constitucionais brasileiras. estão elencados no artigo 85 da nossa Constituição. E no caso da ocorrência do crime de responsabilidade, a consequência a essa infração é o processo de impedimento. Portanto, o processo de impedimento, o impeachment, como se diz em inglês, significa na prática o julgamento dessa infração, que é uma infração política e institucional denominada ou denominado crime de responsabilidade, que estão elencados, como eu disse de maneira clara, na Lei 1079, de abril de 1950, que dá o procedimento e foi recebida pela nossa Constituição nos termos, nos contornos e nos cânones colocados pelo Supremo Tribunal Federal, que cuida do acompanhamento relativo à parte formal. no merecimento, no mérito, no julgamento efetivo, se houve ou não houve ocorrência do crime para a sua consequência aplicação da penalidade, que é o impedimento presidencial, nós temos a substituição dos órgãos regulares do Poder Judiciário pelo Poder Legislativo. E isso se faz de maneira lógica, não é um caso excepcional do Brasil. O modelo é o mesmo modelo que se aplica em diversos países que adotam um regime presidencial, como é o caso do modelo norte-americano. Nessa hipótese, o que nós temos é que o povo, através de seus representantes, quer na Câmara, quer no Senado, também somos representantes dos Estados, nós passamos a ter a competência e atribuição de julgadores. Então, nesse momento, despimos a toga ou a farda ou as vestes próprias de parlamentares para vestirmos a toga própria dos magistrados. E, é claro, garantido amplo direito de defesa e, conforme o juízo de admissibilidade vindo da Câmara, caberá ao Senado fazer o julgamento. Permito-me, aliás, um parênteses, senhora Presidente, para lembrar que esse julgamento, pelo seu caráter especial, ele é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, mas não pelo seu caráter de julgamento. Na realidade, trata-se de uma questão histórica, porque no modelo constitucional anterior, quem presidia o Senado era o Vice-Presidente da República, até a Constituição de 1967, senador Elmano. Mas, como o Vice-Presidente da República, no caso do processo de impedimento, é diretamente interessado no resultado, o modelo constitucional anterior, já de 1891, previa, nesse julgamento, que é um julgamento judicial, a substituição do Presidente do Senado, Vice-Presidente da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. E assim se manteve essa tradição, que tornou-se, em tese, despicienda, em razão do fato do Vice-Presidente da República não ser mais, desde 1967, Presidente do Senado Federal. Fecha-se, parênteses, dessa curiosidade constitucional que remanece no nosso texto. Mas o que é fundamental, insisto, no curso de minha exposição, é exatamente a necessidade de nós diferenciarmos o que é o julgamento por um crime comum do que é o julgamento por um crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade, cuja consequência é o impedimento, apura-se a infração político-institucional, a norma constitucional prevista no artigo 85 e, é claro, nas exposições legais consequentes. E nós, ou quando dizemos nós, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, faremos um julgamento para apurar se o crime existiu ou não. Em síntese, é o que ocorre, porque muitas pessoas confundem e acham que o crime de responsabilidade, por ter o nome crime nessa expressão, tem alguma dependência do Poder Judiciário, de uma manifestação judicial prévia. Não há nada disso. Nesse caso concreto, cabe ao Congresso Nacional exercer, na plenitude, os encargos do Poder Judiciário. Tanto assim, que nas manifestações recentes dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, ficou claro e remansoso que o Supremo Tribunal Federal não dará qualquer observação quanto ao conteúdo, quanto ao mérito do processo. Tão somente será responsável por velar pelas observações relativas ao procedimento e à garantia do devido processo legal. Esse é o cunho fundamental dessa distinção. E caberemos a nós, eminente senador Tasso, gereiçado, senadora Marta Suplicy. No uso e no exercício das funções de magistrado, termos o tirocínio e a capacidade de fazermos o que se chama em direito da livre convicção do juiz, qual seja, a capacidade e o conhecimento para, no caso concreto, apurarmos e definirmos se houve ou se não houve o crime de responsabilidade. senadora Simone Tebet, minha cara amiga e distinta companheira e par nesse Senado Federal, professora de direito constitucional e administrativo, conhece na interesa esses dispositivos que trago aqui a lume, tão somente com o propósito de esclarecer a opinião pública. Porque muitas vezes, de fato, senadora Simone, as pessoas confundem, de algumas vezes, de modo proposital, o que é natural e curial na quadra política que vivemos. E, de outras vezes, essa confusão decorre do desconhecimento técnico dos aspectos relativos ao impedimento. Nós não temos no Brasil outras figuras de afastamento como existem nos Estados Unidos, como, por exemplo, o recall, aliás, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, do qual eu tenho a honra de ser relator, já ultimo esse relatório, não acredito que seja o momento oportuno apresentá-lo, e já expliquei isso ao eminente autor, mas que permitiria também, no momento certo, o afastamento por questões relativas ao desempenho. Mas isso não é o crime de responsabilidade. Insisto e reitero que, no caso do crime de responsabilidade, estamos diante de infrações que são de natureza constitucional e elencadas de maneira clara. E até porque, no caso concreto, ora sob exame, nós temos uma decisão do Tribunal de Contas da União que aponta, de maneira cabal, às mãos cheias, um rol de infrações que foram cometidas e que dão sustentação a essa figura. A democracia, como conjunto de mecanismos necessários para a efetiva participação do cidadão, necessita desses mecanismos para dar garantia à Constituição. escuto com atenção a parte da eminente senadora Simone Tebet. Senadora Anastasia, antes de mais nada, eu peço desculpas à V. Exª por me atrever a fazer uma parte num pronunciamento tão brilhante e didático. V. Exª vem através da TV Senado, uma TV que hoje atinge todos os rincões desse país, dar uma verdadeira aula. Não é uma aula de direito constitucional eleitoral, é uma aula de cidadania. E eu acho importante passar para os cidadãos o que efetivamente está acontecendo. V. Exª fala da democracia, do sistema de pesos e contrapesos, faz referência ao artigo 85 da Constituição Federal e à própria lei de crime de responsabilidade que é de 1950, mas recepcionada pela Constituição Federal, para mostrar exatamente que aquilo que está acontecendo hoje na Câmara de Deputados não é um golpe. Aquilo que está acontecendo tem previsão constitucional, tem previsão legal e o que está sendo analisado na Comissão Especial é apenas nesse primeiro momento um juízo de admissibilidade. Ou seja, o que os deputados estão fazendo ali é verificando se há indícios e esses indícios são elementos contundentes a ponto de se levar para o plenário da Câmara de Deputados a seguinte pergunta, nós temos que iniciar ou não o processo de impeachment? E a partir daí vem para o Senado para que nós, numa decisão política, mas jamais à margem da lei ou da Constituição, numa decisão política, num juízo de valor de cada um dos parlamentares, analisar. As pedaladas fiscais são crime de responsabilidade ou não e são graves a ponto de se tirar uma presidente do cargo. Os créditos extraordinários que foram realizados em pelo menos cinco ou seis decretos não enumerados sem autorização do Congresso Nacional do Senado Federal é um crime de responsabilidade ou não e é grave a ponto de se tirar uma presidente do cargo. Eu acho que esses esclarecimentos precisam ser feitos e eu estou aqui com muita tranquilidade aprendendo com V. Exª, brincando aqui com o senador Tasco que eu sou uma pupila como muitos somos de V. Exª, que sabe com muita maestria expor com muita tranquilidade de forma muito didática a questão. Eu encerro a minha fala somente preocupada com esse governo. A impressão que eu tenho é que aqueles casos que poderiam ser simples e serem resolvidos estão tomando uma dimensão muito maior. Eu acho que o governo está no afã de se salvar, ele está cometendo aí sim crimes que podem ser muito claramente tipificados na lei de crime de responsabilidade de 1950. Como, por exemplo, essa, e aí é uma coisa que eu quero deixar muito claro que é o que eu vi pela imprensa, essa possível distribuição de cargos públicos para parlamentares no intuito de assegurar o voto do parlamentar do deputado federal no Congresso Nacional. Nada é mais grave que isso, nem pedalada fiscal, nem crédito extraordinário sem autorização, nem possível nomeação do presidente Lula com o intuito ou não, não estou aqui para dizer, não sei o que se passou na cabeça da presidente da República de se garantir foro privilegiado ao ex-presidente. Nada é mais grave do que este crime se for e acontecer. Ou seja, utilizar-se de cargos que não são próprios, são públicos, portanto, da sociedade, para se garantir através de um suborno, de um leilão ou mesmo de qualquer forma de corrupção, garantir o voto de um parlamentar. Isso sim é grave e é nesse aspecto que eu vou ficar muito atenta, porque isso é muito sério e fere de morte a democracia brasileira. Obrigada e desculpa pelo tempo da minha fala. Agradeço em demasia a eminente senadora Simone Tebet e tomo a liberdade de incluir em tóton vosso à parte e meu pronunciamento e quero agradecer as suas palavras generosas, fruto de um gigantesco coração sul-matogrossense tão gentil e afetuoso. Na realidade, senadora Simone, nós estamos diante de uma quadra muito difícil da realidade nacional e é natural também que, sob o ponto de vista da aflição do dia a dia político, essas questões, como vossa excelência bem aponta, podem atropelar outros princípios, outros institutos, como temos acompanhado pela imprensa. Isso é muito delicado. Tenho certeza que nenhum senador da República, nenhum cidadão brasileiro, seja empresário, seja trabalhador, seja um professor, um aluno, qualquer categoria de qualquer rincão do Brasil, deseja sentir, de fato, a crise que o Brasil atravessa, do ponto de vista ético, econômico, político, as dificuldades que estamos enfrentando. É muito triste observar essa realidade. E, lamentavelmente, o governo, e eu aqui, dessa tribuna, no passado, já alertava e indigitava a falta de unidade, a falta de coordenação, a lacuna do planejamento, a omissão absoluta em diversos aspectos importantes que levaram a isso. Inclusive, é um ponto interessante. Vossa Excelência deve ter também tomado conhecimento, como eu, pelo noticiário do parecer do Sr. Opa, do Jardim da República, do Dr. Rodrigo Janot, sobre a questão da indicação do ministro, ex-presidente Lula, que ele, de maneira até insólita e, singular, num caso concreto, ele reconhece o desvio de finalidades. Claramente, o Deturnimando, e povoar tão famoso, para excluir do foro privilegiado, mantendo a nomeação, sugerindo, é claro, a manutenção da nomeação, mas que o foro remanescesse no primeiro grau. É um caso único de desvio de finalidade reconhecido, no caso, o que é delicado. E Vossa Excelência também traz aqui a colação, aspectos que podem gerar ainda mais dificuldade, porque, aparentemente, agora, só do ponto de vista político, o governo erra e insiste na mesma tecla, no mesmo erro e mecanismos que já não funcionaram no passado. Mas agradeço muito a parte de Vossa Excelência pela sua gentileza. Gostaria, ao concluir as minhas palavras, Sr. Presidente Eminente, Senador Eumano, em dizer, de fato, antes disso, a parte, então, o senador Tassio Gereissati, nosso companheiro do Estado do Ceará, e eu agradeço sempre pela reflexão carinhosa de todas as terças-feiras. Senador, Anastasia, eu não poderia deixar de aparteá-lo e parabenizá-lo pela aula e pelo didatismo de sua exposição. Nesse momento em que o país vive uma crise tão grande em que nós todos temos o interesse tão grande, tão relevante de preservar a Constituição e de que ela não venha a ser arranhada um milímetro qualquer e, ao mesmo tempo, temos essa ansiedade de ver acontecer esse processo que se desenvolve agora de impeachment da presidente em função de outros acontecimentos e de vários acontecimentos. A Vossa Excelência, como sempre, com o didatismo excepcional, nos dá uma aula a todos do significado do impeachment, até onde ele é constitucional, por que que ele é constitucional, o que é a crime de responsabilidade, quando se caracteriza como crime de responsabilidade. Quero até falar aqui que tanto a senadora Marta quanto eu aqui ouvimos boquiabertos a sua aula, a fluidez dessa aula, o didatismo dessa aula e não poderia deixar de até agradecer pela explicação que torna tudo tão claro como se fosse uma coisa muito simples. Parabéns. Muito obrigado, senador Tasso. Agradeço muito as suas palavras também, igualmente, muito gentis e acolhedoras e passo a parte à senadora Marta Suplicia, vendo a paciência e a benevolência do nosso senador Eumano. Senadora Anastasia, quem tenho muito apreço, realmente foi uma aula muito esclarecedora, a didática, a fluência, a clareza das ideias, nos deu enorme prazer em escutar. E o a parte da senadora também, que é outra colega que tem feito inúmeras contribuições na área de direito. Então, aqui, nós dois, realmente, senador Tasso, estávamos embevecidos a palavra que descreve bem o nosso encantamento com uma exposição tão clara. E é muito bom que nós, aqui no plenário, estejamos aproveitando essa aula, mas sabendo que milhões de brasileiros pela TV Senado e pelo rádio também estão aproveitando dela. Parabéns. Muito obrigado, senadora Mata, mas o nosso aprendizado é sempre coletivo. Todos nós aprendemos muito uns com os outros. E é interessante observar em caminho pelas ruas em Belo Horizonte, interior de Minas, e as pessoas me abordam sobre essa questão do impeachment, do impedimento. Aliás, uma palavra que é utilizada em inglês, mas já se incorporou ao nosso vernáculo na sua língua, na sua origem, de saxão. E as pessoas falam, até algumas pessoas erram um pouco a pronúncia, mas todos conhecem o que significa. É interessante observar isso, por isso acho muito importante nossa responsabilidade, nós como juízes, no caso do impeachment, do impedimento, fazemos esses esclarecimentos prévios e tranquilizar a população, demonstrando que nós estamos garantindo a democracia, garantindo a Constituição, sob o velamento e sendo resguardados pela nossa Suprema Corte. Senador Antônio Carlos Valadades. Senador, Senador Sardinha, a senhora me concede uma palavra. Então, logo a favor, senador Valadades, com muita honra, senador Caiado. Obrigado. Com muita paciência e tranquilidade, a senhora se ocupa a tribuna para falar sobre um tema bastante delicado, que é o impedimento de um presidente da República, que é algo que não acontece todos os dias, principalmente no regime presidencial. uma vez que isso causa um sentimento de trauma, de revolta em algumas pessoas, de divisionismo no poder legislativo, na sociedade. E não é fácil a convivência com um problema desse tipo, de vez que a presidenta da República, por mais que esteja errada, trata-se de uma pessoa honesta, de uma pessoa que não subtraiu dinheiro público para aumentar o seu patrimônio, ou seja, não roubou, mas cometeu falhas que, sem dúvida alguma, chamaram a atenção do Congresso Nacional e, consequentemente, da sociedade. Falhas que terminaram provocando uma crise que os especialistas chamam de a crise perfeita, a crise econômica misturada com a crise política, crise ética. Afinal, estamos no regime presidencial e, V. Exª, é autor de propostas que visam mudar o sistema e relator de uma matéria na qual eu sou o autor, a implantação do recall no Brasil e seria, através do voto popular, destituir não só o presidente da República como os governadores e até senadores da República. Infelizmente, essa proposta está aqui no Senado Federal, eu reeditei em 2013, desde o ano de 2003. O primeiro relator foi o senador Pinheiro do Estado da Bahia. Mas, por decurso de tempo, essa PEC ficou tanto tempo aqui na Comissão de Justiça, e que eu tive que apresentar outra PEC para substituí-la e a Vossa Celeste foi designado um relator. E um relator com muita categoria, muita competência, eu tenho certeza que essa PEC está sendo devidamente aperfeiçoada e contará com o meu integral apoio. Então, o recall nós não temos para substituir a presidente. O parlamentarismo já foi derrubado anteriormente, estamos tentando novamente reimplantá-lo, agora não, por causa da crise, e nós não queremos que esse projeto seja confundido com uma saída institucional fora da nossa Constituição. e no futuro quem sabe o futuro presidente já seja dentro do regime parlamentarista. Então, eu só estou apenas pedindo essa parte à Vossa Celeste para parabenizá-lo, felicitá-lo pela aula. A Vossa Celeste é professor e aqui, além de senador, é professor também, continua com o seu jeito de falar e de convencer. eu quero lhe dizer que após esse mandato presidencial, nós temos que mergulhar no novo sistema, no novo modelo político, modelo político que seja, que mantenha algumas prerrogativas do regime presidencial, mas que haja um maior compartilhamento da responsabilidade do Congresso com o Poder Executivo. O Judiciário continua independente, soberano como é, mas que haja uma integração perfeita entre o que decida o Executivo compartilhado com o Poder Legislativo. Aí, quem sabe, nós alcançaremos a paz política e que os governantes que não estão administrando o bem possam ser substituídos sem causar nenhum transtorno, nenhum constrangimento, nenhum trauma da nação, como agora está acontecendo em nosso país. Muito obrigado, senador Antônio Carlos Valadade, pelas lúcidas observações que constam de vossa parte, que igualmente peço a incorporação e meu pronunciamento. E lembrando que, V. Exª, como autor do Instituto Recall, o Recall acaba sendo no presidencialismo o que é a monção de desconfiança no parlamentarismo, só que a monção de desconfiança, a queda do gabinete, se dá no âmbito parlamentar. E o Recall, no modelo norte-americano e conforme sugerido por V. Exª, no modelo presidencial, se dá ouvindo os eleitores, ouvindo todos aqueles que votaram. Então, é claro que é um mecanismo mais complexo, mas muito bem acolhido e tenho certeza e pretendo me desincumbir com rapidez e selenidade da missão e da honra que tem de ser relator desse projeto, da vossa proposta de emenda à Constituição, ainda nesse semestre, para que o seu debate seja bastante agudo, dada a oportunidade do assunto. Agradeço muito a vossa excelência e, para concluir o derradeiro à parte, o senador Ronaldo Caiato pedindo escusas ao nosso presidente, já em caminho para o encerramento. Muito obrigado. Senador Anastasia, vossa excelência, com muita tranquilidade e com conhecimento profundo que tem, faz um relato no dia de hoje mostrando o quanto nós estamos tendo a cautela e a preocupação de seguir exatamente aquilo que é o respeito à Constituição brasileira, a manutenção do Estado Democrático de Direito, deixando claro para que todos possam entender que golpe significa exatamente o desrespeito, o descumprimento das normas legais e das normas constitucionais. Nós estamos aqui exatamente seguindo aquilo que o Supremo Tribunal Federal determinou, o parecer de todos os ministros daquela Casa dizendo exatamente da constitucionalidade de todo o procedimento feito até essa data e vossa excelência com toda a substância jurídica e o conteúdo que tem, dando um profundo detalhamento para poder resgatar a história e também a jurisprudência brasileira quando se trata dessa matéria. Eu quero parabenizá-lo, concordo com o senador Antônio Carlos Magalhães, Antônio Carlos Valadares em relação ao problema da mudança do sistema eleitoral brasileiro. É uma matéria da qual nós já debatemos longamente. Acredito que agora é o momento de nós repensarmos fortemente essas mudanças. Sei que o recall, como vossa excelência coloca, é aplicado também nos Estados Unidos, mas só é viável aonde nós temos o voto distrital. Do contrário, é impossível fazer recall quando se tem uma eleição única em todo o território. Enfim, são mudanças que eu acho que tanto aí é de se rever se o sistema de governo deverá ser este ou se nós iremos para um novo plebiscito e um novo formato. Mas o importante da fala de vossa excelência nessa hora, o que eu quero parabenizá-lo é no sentido de poder tirar totalmente qualquer dúvida, esclarecer a sociedade brasileira, desmentir e jogar por terra toda essa tese que poderia ter algum fato que não fosse exatamente o cumprimento da Constituição. Saúde e agradeço a vossa excelência a sua parte que me concede e parabenizo por uma exposição lúcida, bem fundamentada e indiscutivelmente esclarecedora. Meus parabéns, senador Anastasio. Muito obrigado, senador Reinaldo Caiado, meu mais recente concidadão de Belo Horizonte, onde recebeu na semana passada para o nosso gáudio o título da dão honorário de nossa capital Belo Horizonte. Suas ponderações lúcidas e procedentes também recebem o meu reconhecimento. Peço a vênia ao presidente para conceder ao senador Garibaldi a palavra. Senador Garibaldi. Eu também quero agradecer a vossa excelência por essa aula, mas dizer que o que me impressionou foi que vossa excelência ficou o tempo todo do seu discurso, que eu poderia chamar também de exposição, ficou o tempo todo pontuando que era uma decisão política, que todos nós sabemos que é uma decisão política. Mas vossa excelência usou uma linguagem técnico-jurídica que me deixou impressionado. Realmente, vossa excelência, detém conhecimentos de natureza jurídica, eu que sou apenas um bacharel em direito, que me deixou, eu diria, até embevecido. Agradeço a vossa excelência. Muito obrigado, senador Garibaldi, as observações também muito afetuosas e generosas de vossa excelência. E queria, senhor presidente, concluindo, então, dizendo isso, simplesmente fora da Constituição não há solução. Nós devemos manter sempre os procedimentos, a defesa da democracia e a análise dos episódios dos fatos ocorridos, conforme consoante os ditames constitucionais. E é isso que está acontecendo agora e tenho certeza é nessa toada que seguiremos aqui no Senado, caso chegue a apreciação dessa Casa o processo de impedimento. Muito obrigado.